Bom dia galera, comprei esse cacto ontem, mas reparem no tamanho do vaso, bem pequeno Então a seguida estarei mostrando para vocês o que estarei fazendo Bom pessoal, o vaso é muito rasinho, como dá para ver aí no vídeo E outro detalhe pessoal, ele veio totalmente solto, olhem só Um pouco de raízes secas aqui Então um vaso deste pessoal, não comporta uma planta dessa Ainda mais que ele veio assim solto, precisa ser replantado urgentemente Então se você comprou um cacto, seja da espécie que for, num vaso assim rasinho Ele precisa ser replantado pessoal, senão não vai dar certo não Bom pessoal, aqui temos um vasinho vazio O que eu fiz nos buraquinhos foi fazer o seguinte Colocar uma manta de bidim só para cobrir os buraquinhos para a terra não acabar saindo Como é cacto, eu não cubro todo o fundo do vaso com a manta pessoal Só realmente não tem uns buraquinhos Aí em seguida pessoal, o que eu faço? Coloco uma fina camada de pedriscos, essas pedrinhas de rio Para auxiliar na drenagem E agora eu vou fazer a cobertura de substrato pessoal O substrato que eu uso, eu já compro pronto Como vocês estão vendo aí, é específico para cactos e suculentas Aqui de uma outra marca pessoal, que eu nunca usei inclusive Esse aqui vem com arroz carbonizado, perlita Olha aí pessoal, veio com bastante casquinha de arroz carbonizado Um substrato bem soltinho mesmo Para que a água escorra com facilidade O vasinho já está cheio do substrato Então agora o que falta é só colocar o cacto pessoal Eu já vou afundando uma parte aqui, né Para estar pondo o cacto de nocalício Aí pessoal, muito simples, né Basta estar pegando o cacto aqui Com cuidado, porque tem alguns espinhos, né E dar uma ajeitada Sempre dou uma apertadinha pessoal Para ele ficar bem preso ao substrato, né Pessoal, o cacto está plantado Agora só falta cobrir com pedrinhas Da sua preferência, né Eu estou usando basalto preto Porque eu acho que dá um contraste legal, né Estarei usando, melhor dizendo Estarei mostrando para vocês a cobertura Para finalizar o vídeo E um detalhe pessoal Comprei o cacto ontem Recebi o cacto ontem Então faço o seguinte Não deixe no sol durante um período pessoal Local bem iluminado Solzinho da manhã, ok Mas durante uns sete dias pelo menos Não deixe no sol pleno Vá acostumando ele aos poucos Por que motivo pessoal? Veio de uma floricultura De um garden center Ou de uma loja que vende plantas, né Onde o cacto ficou um bom período Sem tomar sol pessoal Então ele pode estranhar Pode estar se queimando, né E outra foi replantado As raízes ainda precisam se desenvolverem um pouco E tal Então pelo menos uns sete dias Num local bem iluminado No máximo solzinho da manhã E vá aclimatando aos poucos Até passar para o sol pleno Que é fundamental Para esse tipo de planta, né Finalizei aqui pessoal Fiz a cobertura com as pedrinhas De basalto preto, tá Eu acho que dá um contraste legal, né E o porquê de eu usar Pedriscos por cima de vasos de cactos e suculentas Não é só em relação à estética do vaso pessoal É também para evitar que durante uma chuva Ou mesmo durante uma rega A terra vá para cima da planta E acabe sujando o cacto ou a suculenta, né Então eu pelo menos tenho o costume De em todos os vasos Fazer essa cobertura de pedrinhas Não importa se seja pedrisco de rio Ou basalto, como estou usando Ou a pedra de sua preferência, né Gostou do vídeo? Então se inscreva no meu canal Para mais conteúdos sobre natureza E não se esqueça Deixe também aquela curtida E não se esqueça Até a próxima E não se esqueça A CIDADE NO BRASIL